O Museu do Imigrante sediou neste domingo mais um café musical promovido pela Fundação Cultural de Timbó. Desta vez a apresentação foi com a Orquestra de Câmara do município de Timbó. Está aqui conosco o maestro Luiz Lenz. Maestro, qual a avaliação desta apresentação da orquestra? Bom dia, Evandro. Bom, o café musical tradicional, evento da Fundação Cultural de Timbó, já há tempos vem trazendo bastante público para o Museu da Música. E é muito interessante aqui, tocar aqui, frente a esses instrumentos de época toda. O público tem a opção de viver a música até de maneira histórica, envolvidos com todos esses instrumentos e o repertório de época também. Então é muito interessante. Quem é que compõe a Orquestra de Câmara? Quem é que participa? A Orquestra de Câmara Municipal de Timbó é composta por professores da Fundação Cultural de Timbó, o professor Paulo Lacerda, também o professor Gilson Padratz, a professora Nelly Pericas e o professor do contrabaixo Marcelo de Paula. E também é formada com os alunos da Fundação Cultural de Timbó. E a apresentação de hoje, ela compôs que música? A apresentação de hoje, ela ficou com um repertório somente com orquestra de cordas. Então é um repertório bem camerístico, que condiz com o local. Aqui o Museu da Música é um local pequeno, o Salão Hammermeister. Então condiz com o repertório de câmara. Nós faremos, no dia 5 de dezembro, aí sim uma outra configuração. Configuração de orquestra sinfônica. Aí envolve instrumentos de sopro, percussão, vamos ter a participação do coro Leopoldo Kurtz, da Sociedade Cultural de Timbó e ainda o coro da paróquia luterana de Timbó. Então uma grande formação, orquestra sinfônica e coro. No dia 5 de dezembro. Onde será? Será em frente à igreja luterana. Exemplo do ano passado, é montado um grande palco em frente à igreja, logo acima da escadaria. E lá se posiciona orquestra e coro com todo o sistema de som, iluminação. Enfim, é um espetáculo que vale a pena presenciar. Amém. 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 Está conosco o Paulo Lacerda, um dos idealizadores da Orquestra de Câmara de Timbó. Paulo, qual a sua avaliação em relação a apresentações da orquestra este ano e também aqui no Café Musical? A orquestra durante este ano tem feito diversas apresentações, inclusive em escola, concertos didáticos. O Café Musical, que foi realizado hoje, tem o encerramento com o concerto de Natal e faltam mais duas apresentações da orquestra este ano. A doação da orquestra tem sido ótima e para o ano que vem ainda a intenção é aumentar esses números de concertos, inclusive didáticos em escola. Eu acho que a orquestra está nos trilhos, é isso aí. A orquestra está nos trilhos, é isso aí. A orquestra está nos trilhos, é isso aí. A Palmeira Bonatti Gessner, que é empresária e também professora, também faz parte da Orquestra de Câmara de Timbó, ela como violista. Palmeira, qual a sua avaliação em relação à apresentação da orquestra no dia de hoje aqui no Café Musical? Os nossos músicos estão cada vez se aperfeiçoando mais. Nós estamos agora com professores que estão nos dando um apoio maior, porque nós somos só pessoas que tocam assim por vontade. Então nós estamos tendo agora uma parte técnica com os professores, nós estamos melhorando muito na parte do som. Da nossa parte nós achamos que foi muito boa a apresentação, as músicas que o Luiz escolhe, o nosso maestro, são muito bonitas. E eu acho que o público, eu acho que agrada o público também. A gente percebe que a Orquestra de Câmara é uma seleção de músicos aqui da nossa cidade e região. Você como empresária e como mãe de família também tem se dedicado nas horas de folga à música. É, às vezes é um pouco complicado, né Evandro? Mas a gente tenta tirar assim, pelo menos um tempinho assim durante a semana, algumas horas durante a semana para poder estudar um pouco, porque senão a gente não consegue tocar, né? Tem que sempre ter o treino. Tem que sempre ter o treino. O Herbert Jürke é membro da diretoria da Orquestra de Câmara de Timbó. E ele também está aqui hoje participando do Café Musical. Herbert, qual a sua avaliação em relação à apresentação da orquestra e o trabalho em geral que está sendo feito aqui pelos músicos? Bom, a apresentação hoje foi fantástica, até pelo, vamos dizer, pelo número de componentes que tem, que faltaram quatro. Mas a orquestra está cada vez melhor e durante esses anos todos que estão tocando, eu creio que cada vez estão se aprimorando mais. O Luiz está fazendo um excelente trabalho com todos eles, até considerando que todos são músicos amadores, né? Com exceção de três, quatro aí que são um pouco mais especializados, mas são todos amadores e que fazem isso como um hobby na realidade, né? Esse que é o ponto mais importante dessa orquestra. E você como empresário também tem participado, se envolvendo na diretoria, isso é importante, a participação da comunidade, né? É, na orquestra, na realidade, a gente começou a, vamos dizer assim, há cinco, seis anos atrás, um pouquinho mais, devido a minha esposa que toca violoncelo. E a partir dessa data eu fui convidado para fazer o estatuto, a partir dessa data a gente está direto com o presidente, com o vice-presidente ou participando da diretoria diretamente. E aí Amém. Amém.